Fábio Tradi, Gilberto e Luiz Couto. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, por uma questão de justiça e reconhecimento, faço neste momento a repercussão na tribuna da Câmara dos Deputados de um ano de atuação da rádio CBN em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Seu diretor, Rosário Congro Neto, e o seu filho, Estevam Congro, executivo do grupo que controla a CBN no Mato Grosso do Sul. Atualmente, o sinal da CBN, senhor presidente, impacta 40% dos 79 municípios do Estado. Otávio Neto é o âncora da CBN no Mato Grosso do Sul e gerente de jornalismo do grupo RCN. O time de jornalistas é formado por 25 profissionais e 20 colunistas, além de Campo Grande, correspondentes em várias cidades de Mato Grosso do Sul e neste ano, 2019, teremos o próximo ano um correspondente em Brasília. Peço que seja repercutido na voz do Brasil. Saudações à CBN em Campo Grande.